Chegado aqui do Márcio, onde vai iniciar a santidade de São Pedro de Alcântara, na paróquia de São Pedro de Alcântara, aqui na Praça do Doce Bastão Marquinhos. E agora vem a irmã de São Pedro, pegando aqui, neste momento aqui, na matriz São Pedro de Alcântara. O J.C. 24 horas acompanhando, com você, neste grande pistejo, que é tradicional, hein? Obrigado. O Pato é essa tarde. O Pato é essa tarde de São Pedro de Alcântara, chegando aqui, na Praça do Doce Bastão Marquinhos, na matriz São Pedro de Alcântara, neste momento, empate, para mais um terço. O Pato é essa tarde de São Pedro de Alcântara, os fiéis acompanhando aqui, neste momento de dinâmica. Os fiéis chegando já por aqui. O Pato é essa tarde de São Pedro de Alcântara, a imagem de São Pedro, diretamente da manga, que teve, das quatro horas, a saída da manga até aqui, ao Cais do Porto. E aqui, agrandece, comenta a procissão. E aqui, aguardando ao patamar da igreja, essas imagens, mas Nossa Senhora Conceição e São Pedro de Alcântara para o levantamento do mastro. E significa que, a partir de agora, a nossa cidade tem algo tão importante. O mastro é um sinal bíblico. A importância é nos preparar para a festa de São Pedro de Alcântara, dia 19. Como é que vai ser a programação durante todas as noites? Todas as noites, todas as noites, temos a novena, temos a missa, temos a parte social. São as nove noites e nove até a festa. Então, momento de confissão, momento de agradecimento. A cada noite, ela tem uma dinâmica, tem um tema que se levanta, né, cada noite. As equipes estão preparadas para isso. Então, momento da gente viveu. O tema desse ano é a observância das virtudes de São Pedro de Alcântara. Então, com isso, o bispo e mais todas as entidades, o paroco e as equipes, então, procuraram trabalhar em cima deste tema, deste ano. As virtudes de São Pedro de Alcântara. E o convite está aberto a toda a população a participar. Sim, sim, o convite, todos nós somos batizados, trismados, então, todos, embora para terminar, assim, algumas noites por alguns convidados, mas o convite se estende a todos. E lembrar que São Pedro de Alcântara é quadroeiro da diocese. Por isso, esse ano, o bispo quer todos os padres, quer todas as comunidades e toda a diocese. Vai ter uma noite, a primeira noite é aberta das comunidades da diocese. Então, vamos ter esse movimento grande. E 18, 19, todos os padres, aqui, por exemplo, no festejo de São Pedro de Alcântara, o bom bispo. Então, isso dá a nós uma tranquilidade, desde o ano passado, de uma festa grandiosa, de uma movimentação realmente grandiosa. Então, aí, esse momento, a gente está levando esse momento importante, esse festejo que é tradicional na cidade de Floriano, essas pessoas realmente participam, né, nesse momento maravilhoso. É a subjetividade de São Pedro de Alcântara, do nosso padroeiro, da família participando. E, mais, o divo. O pessoal que realmente participam, nesse momento aqui, aqui nas festejo de São Pedro de Alcântara, o marco está chegando nesse momento aqui, Carregado aí Por homens Fieis Autoridades Nesse momento Manuel, você compartilha o texto dos homens Como é que sente nesse momento Acompanhando a chegada aqui da profissão De São Pedro de Alcântara Nesse momento especial do festejo Pois é, estamos acabando de chegar da Bamanga Saímos daqui às sete horas da manhã Temos café da manhã E a gente foi pra lá Eu levei o pessoal pro carro Juntamente com o padre E agora almoçamos E agora retornando Cluvialmente com o padre Juntamente com o São Pedro de Alcântara Uma imagem, Nossa Senhora E eu vi o chão pela terra Com o pessoal Com o pessoal que juntamente com ele E nesse momento Nesse momento Vamos receber São Pedro de Alcântara Nossa Senhora Depois achar Aí a O orçamento do mar É isso O orçamento do mar Então é isso Vamos começando o festejo de São Pedro Aqui nesse momento Aproveitar e convidar todo o povo de Deus O pessoal do Floriano E também nessa comunidade Que esteja aqui conosco Começando hoje E vai até o dia 19 Uma grande festa de São Pedro de Alcântara Então são todos convidados A participar E estar conosco nesse momento Alguém Manoel Zair Manoel Tando pra gente Nesse momento São Pedro de Alcântara E Nossa Senhora Chegando aqui Obrigado 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 Fala aqui com Fargo Um momento Um momento Importante Muito especial Sabe a sua presença São Pedro de Alcântara Exatamente Estamos Decretando Todo esse dia Já com Alvorada Café partilhado Uma pequena romaria Até a comunidade Manga A minha Uma jornada Com aquela comunidade Nossa Senhora da Construção De lá Almoçamos juntos Lesamos juntos E de lá Começamos a nossa Processão Vial Até aqui A Casa do Porto Em que a comunidade Floriana Recepcionou A imagem Do Padre Como também A imagem De Nossa Senhora da Conceição Desse ponto Desse ponto de origem Da nossa história Florianense E agora Exceto Domingo Domingo E o dia da festa Muito obrigado E a gente Levando as informações Até você Caso irá Projeto da Cê 24 horas Com você Domingo E aí E aí